Fala aí galera, hoje vamos falar aqui das perguntas do volume 20 de Black Clover. A primeira pergunta aqui foi sobre Aska e Eren entraram na divisão, certo? Mas quando foi que eles se conheceram? Pergunta feita por Blue Barsan, de Kyoto. E o Tabata responde dizendo que isso apareceu nas lembranças desse capítulo na página 188, pouco tempo antes dele ir para o templo subaquático. A Mireleona possui o símbolo da promessa que é passado para os membros da família Vermilion, só não conseguiu saber se ela tem ou não isso por causa da franja. Pergunta de Nabu Halado-san, da província de Miyagi. E o Tabata responde dizendo que não, ela não tem a menor intenção de vir a rainha ou rainha maga. O poder mágico da Noelle é equivalente a de qualquer outro personagem de Black Clover? Pergunta de Saito-san, da província da China. Tabata responde, hum, o poder mágico latente de Noelle é parecido com o de sua mãe, Acer Silva, e com o Rei Mago de Noelle. Galera, aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para perder nenhum vídeo que eu saí aqui no canal, beleza? Então um abraço forte e até a próxima, fui!